Isso aqui está acontecendo diante de nossos olhos! Esse braço aqui que a gente vai ver é de robô! Gente, gente... Gente do céu, pelo amor de Deus! Gente, 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 o que é isso? Olha a mãozinha! Sim, na moral, vamos lá! Os cientistas, beleza? Cientistas, vocês têm um defeito que vocês gastam muito tempo enfurnado na porra de um laboratório e pouco tempo numa sala de cinema. Se vocês tivessem assistido os filmes, vocês saberiam, saberiam por A mais B, que é questão de tempo agora, é num piscar de olhos, é numa transição pra toda a nossa família ser assassinada por essas porra aí. Vocês passam muito tempo estudando, ai, quero estudar, ai, física, ai, engenharia mecatrônica, vai tomar no cu! Porra! Gaste esse seu tempo de alguma forma ajudando pessoas a parar de passar fome em energia sustentável. Isso aqui esquece! Isso aqui esquece! É questão de três, quatro filmes de Hollywood que você vê. Porque não tem como isso aqui dar certo. Olha que, olha isso, olha isso! O cara tem mais coordenação que eu, pô! Aqui! Aqui, ó, eu faço devagar. O robô faz certinho, olha a mãozinha. Olha isso, mano! Puta que... Olha aqui, olha isso aqui, meu camarada! Caralho! Agora, além dos filhos da puta, fazendo essa porra, tipo assim, ó, já fez, já fez! Tá bom! O braço já existe! Já tá lá, beleza? Já fez! Não tem mais voltar atrás, já fez o negócio! Agora, no vídeo em que eles apresentam essa porra pro mundo... Não meteu o robô fazendo isso aqui, gente? Um Hang Lose? Um West Coast? Sei lá, irmão! Porra! Gente! Tu quer destruir o mundo? Beleza, destrói a porra do mundo! Tu quer assassinar geral? Assassina geral, irmão! Beleza! Tu quer? Tu quer! Agora! Nem pra você assassinar de uma forma engraçada? Porra, irmão! Tu vai destruir a humanidade com essa porra desse robô? Mete o Hang Lose, então! Manda ele tomar no cu! Entendeu? Manda a gente fazer... Manda o robô assim, ó! Eu não ofereço perigo! Pum! Pô, se ele mete isso aqui... Porra, é inocente! Agora! Ele só fazendo isso aqui, tá ligado? O cara vai colocar... O cara vai colocar uma arma na mão do robô! Tipo assim, é extremamente pensado pra dar merda! Eles nem disfarçam! Nem pra fazer o Hang Lose! Eles fazem movimentos que dão medo, pô! Ah, isso aqui ele consegue transformar uma pedra em uma lança lascada em um segundo! Porra! Faz um rock! Hey, rockers! Já diria T.E. Rock! O que que foi? Fala certezas! Mandei uma mensagem no seu Insta sobre o seu vídeo! Torcida para times de fora! Vê se poderia ver! Sou nordestino e fiquei inquieto porque algumas teses sobre esse tema são simplistas! Obrigado e abraço! Arroba Rui... Valeu, irmão! Valeu, Rui Prat! Estamos juntos! Vou dar uma olhada! É nóis! Torcida para times de fora! Tamo junto! Olha lá! Aí pega um halter, mano! Mano, os caras pegam um halter de academia! Pegam um halter de... Pô, gente! Não é possível! Tem coisa mais ameaçadora! Qual é a próxima coisa? A lança? É um facão? Olha isso, mano! Moleque, olha isso! Meu Deus do céu! Cara, tipo assim, sabe o que isso parece? Essa cena aí, de fato, parece uma primeira cena de um filme de apocalipse robô! Tá ligado? De fato, parece! Parece um momento que alguém descobre como fazer e... Aí corta! Tem um policial robô! Tá ligado? Essa é a primeira cena! Logo depois, tem um policial robô! Aí vem alguém... Mata! Uma mãozada! Que é a força sobre-humana, né? Cara, ele tá maluco, cara! Olha isso, cara! Meu Deus do céu! Olha lá! O nome do mal... Olha o nome! Moleque! Se isso aqui não é nome de vilão de 007, eu sou um... Pô, gente! Se isso aqui não é vilão... Mikotaj Stuzakievskis... Pô, gente! Se isso aqui não é nome... Pô, gente! É nome de vilão, porra! Meu Deus do... Se o nome do cara é Special Thanks to Claudio Andrade... Aí fala... Porra! Pelo menos é o Claudio Andrade! Meu Deus do céu! Meu... E eu me preocupando à toa! Porra! Mas não é Claudio Andrade, né? Special Thanks to Mikotaj Stuzkavievskis... Pô... Pelo amor de Deus! Não é um Claudio Andrade! Não é! O mundo vai acabar! Não é um Claudio Andrade! Não é um Claudio Andrade! Não é um Claudio Andrade! Não é um Claudio Andrade!